Música Sejam muito bem-vindos ao canal do YouTube de Fora em Juiz de Fora Eu sou a Tati Marmon e a gente aqui do canal que adora uma divisa Hoje veio parar em Monte Sião, que fica na divisa Minas-São Paulo Ela é conhecida como a cidade das malhas e tricôs E você vai descobrir o que além de malhas e tricôs tem nessa cidade É uma cidade linda que você vai amar conhecer E pra isso é só você apertar o cinto e bora pro vídeo Música Monte Sião é um município mineiro que pertence à micro região de Poços de Caldas Ela faz divisa com os municípios de Jacutinga, Ouro Fino, Bueno Brandão, Socorro, Águas de Lindóia e Itapira Ela fica a 161 quilômetros de São Paulo, o que dá quase 3 horas de viagem E a 478 quilômetros de Belo Horizonte, o que dá mais ou menos 6 horas Saindo do Rio de Janeiro, o tempo e a distância são praticamente os mesmos de BH Quem quiser vir de avião, você pode desembarcar no aeroporto de Viracopos, em Campinas Que fica a 100 quilômetros daqui Música Quem nasce em Monte Sião é Monte Sionense E Monte Sião tem mais de 20 mil habitantes É conhecida nacionalmente por ser a capital do tricô As indústrias têxteis são muito fortes e especializadas na moda em tricô São cerca de 1.500 fábricas de malhas e tricôs, meus amigos Juntas, elas produzem cerca de 3 milhões de peças de tricô por mês E empregam mais de 3 mil pessoas Só no centro da cidade, são mais de 600 lojas Com preços ótimos, super convidativos Eles distribuem as produções aqui para todo o Brasil Ou seja, pode ser que aquela blusa de tricô que você usa nos dias mais frios Venha daqui Por falar em frio, a estação que atrai mais pessoas aqui para Monte Sião é o inverno Nesse período tem vários eventos aqui na cidade Como o Festival Multicultural de Inverno Com comida boa, exposições, desfiles e vários shows Esse evento acontece de abril a julho Tem também a FENAT Que é a Feira Nacional do Tricô Que acontece no mês de junho Tem também o Encontro de Fuscas A Trilha das Malhas Que é embalada por shows de músicas e de veículos de rodas E acontece em julho Tem também a Festa do Peão Que é considerada a melhor festa no estilo rodeio do sul de Minas Ela costuma acontecer em março E esses são só alguns dos vários eventos que tem por aqui Dá para você visitar Monte Sião o ano todo A gente está passando pela Rua do Mercado Uma importante via aqui de Monte Sião A cidade também é conhecida pela fabricação artesanal de porcelanas Nas cores azul e branca É a única do Brasil que produz com essas cores Você sabia? Na porcelana de Monte Sião Que existe desde 1959 Eles permitem que você visite a fábrica E de quebra pode dar uma passada na loja de louças Que fica bem do ladinho As técnicas de fabricação São as mesmas utilizadas lá no século XIX Quando eles começaram a produzir porcelanas aqui É a fabricação raiz Com inspiração nos modelos portugueses E uma pitada de criatividade mineira Ah, e eles têm loja online Eu vou disponibilizar o link para vocês na descrição É curioso observar como tanto o tricô quanto a porcelana Ficam bem evidentes e expressos nas ruas da cidade Tanto nos poches que têm os potinhos de porcelana Quanto os orelhões da cidade Que têm modelos de carretel de linha, de tricô A cidade fica toda linda Sem falar nessas flores Uma volta pela cidade é suficiente Para perceber que Monte Sião encanta de todo jeito E recebe muitas visitas Não só pelas suas produções incríveis de roupas e porcelana Além do turismo de compras Vale a pena conhecer para admirar as lindas paisagens Montanhas, edifícios, igrejas e museus A importância que a cidade dá ao turismo Não é só evidente Ela transborda A identidade da cidade está em cada detalhe Dá gosto de ver Essa é a Igreja do Rosário Que fica na Praça do Rosário A primeira versão dessa igreja Era uma capelinha de pau a pique Ela foi demolida na metade do século passado E em 1953 Construíram a atual Monte Sião tem vários atrativos religiosos Aqui também tem um famoso mosteiro O Mosteiro da Santíssima Trindade de Monte Sião Inspira não só a fé Mas também a paz e a tranquilidade Já que os monges e monjas pregam o silêncio Mas convivem bem com os visitantes Inclusive eles expõem as atividades manuais Que eles desenvolvem aqui no mosteiro Como artesanato e obras de arte Que o visitante também pode adquirir Ah, Monte Sião pertence ao Circuito das Águas de Minas E tem duas fontes famosas por tratar problemas de pele A virtuosa e a virtuosinha A gente está chegando na Praça Prefeito Mário Zucato Essa é a praça mais famosa de Monte Sião Ela fica bem no centro da cidade E tem uns detalhes super diferentes Que são os jardins As árvores são aparadas Formando esculturas de objetos e animais O nome dessa técnica é topiaria Legal, né? Dá um efeito lindo e super diferente Isso sem falar nas belezas dos bancos, fontes e chafarizes Música 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 Ele é um dos principais pontos de encontro dos moradores E os shows do Festival Multicultural de Inverno Acontecem aqui Nos arredores da praça tem muitas lojinhas, hotéis, bares e restaurantes Ou seja, não tem como vir a Monte Sião sem passar por aqui Música Em frente à praça fica a Igreja Nossa Senhora da Medalha Milagrosa Ela fica na Avenida Presidente Getúlio Vargas E foi o primeiro templo dedicado a essa santa no Brasil Ela foi fundada em 1849 E é a principal igreja da cidade Música Ainda que na região da praça Fica um dos trechos de céu de guarda-chuvas E o famoso ônibus do receptivo turístico de Monte Sião Pessoal, ele é literalmente todo coberto de tricô São quase 80 quilos de fio Tá gostando do vídeo? Então deixa o seu joinha Você também pode aproveitar para se inscrever no canal E aí, ativa o sininho de notificações Porque assim, sempre que a gente lançar vídeo novo Apresentando algum lugar Você vai ser informado Se você também quiser, você pode ajudar a gente ainda mais Se tornando membro do canal É só clicar nesse botão Seja membro Para saber mais Se tornando membro Você ajuda a gente a te levar para mais lugares E vai receber como agradecimento Uma homenagem com o seu nome dito no final de cada vídeo Música E qual é a história de Monte Sião, Tati? Bom, ela começa no final do século XVIII Com o fim do ciclo do ouro Os até então garimpeiros Começaram a procurar terras Para se dedicarem a uma nova atividade, né? E aí vieram para cá Para se desenvolverem na agricultura e na pecuária Esse lugar passou a ser de fato povoado No comecinho do século XIX E se chamava Bairro do Eleutério A população foi se formando Ao redor da Capela Nossa Senhora do Socorro E por que a cidade se chama Monte Sião? Porque as terras de Monte Sião Ficam no pé do Morro Pelado Que tem esse nome por causa das queimadas Que deixavam ele assim E aí os franciscanos Quando vieram para cá Perceberam que o Morro Pelado Parecia bastante com Monte Sião Que fica lá em Jerusalém Aí a cidade passou a se chamar Monte Sião Em homenagem ao Morro de Jerusalém Os italianos também tiveram Uma participação muito importante Na história de Monte Sião Eles migraram para cá Para se dedicar à agricultura Principalmente ao plantio de café Inclusive tem uma festividade Em homenagem a eles aqui A festa do imigrante italiano Com vários elementos da cultura italiana Danças e claro A gastronomia Já o tricô Se tornou a principal atividade da cidade No século XX Tudo começou quando as moradoras da cidade Passaram a produzir roupas de tricô De forma artesanal Para vender nas cidades vizinhas Porque aqui nos arredores Tem bastante movimento turístico Por conta do circuito das águas E por ser uma região Que faz aquele friozinho Então elas pensaram Vamos começar a fazer roupa de tricô E vender para os visitantes Só que o negócio começou a dar certo Foi crescendo Eles foram se profissionalizando Cada vez mais Adquirindo maquinário Até se tornar a atividade principal da cidade E uma das mais importantes Do circuito das malhas Nos últimos anos Além da malha e do tricô Eles passaram a se dedicar também A produção de roupas de viscolaicra Que é um tecido mais utilizado Na primavera e no verão Ao contrário de algumas localidades Que trabalham com um tipo específico de produto E a venda se concentra em uma só rua Aqui em Monticião Tem lojinhas Shoppings E galerias Espalhadas por toda a cidade Principalmente na região central Onde estão concentrados Os principais atrativos Aliás Andar por aqui É bem fácil Viu? Você consegue visitar Um monte dos lugares Que eu te apresentar Nesse vídeo A pé Música Música Como uma boa cidade mineira Aqui você vai se deliciar Com muitos pratos tradicionais Da culinária regional Como o tutu A galinha caipira O arroz tropeiro E muitas opções No forno a lenha Isso sem falar Nos doces de leite Na goiabada E nos doces de figo Anota aí Algumas dicas De restaurantes Restaurante Fogão mineiro Restaurante Cheiro verde E bistrô Grãos do monte Que é restaurante E café Os nomes Dizem tudo, né? Isso sem falar Nos pratos Típicos locais Que é o Quentão de laranja Uma sobremesa Chamada Sugri E o mais famoso De todos O macarrão quadrado Que é um patrimônio Cultural Imaterial De monticião Esse macarrão É feito de uma receita Que os italianos Trouxeram pra cá Eles faziam Usando as sobras Das massas Inclusive Eu vou deixar Receita do macarrão Quadrado De monticião Pra você fazer Na sua casa Lá no nosso Mapa interativo O link Tá na descrição Por meio Do mapa interativo Você assiste Os vídeos Que a gente Já apresentou Aqui pra você Na série Pela estrada E também Tem conteúdo extra A gente Tá num dos Centros comerciais Da cidade Aqui tem Restaurantes Lojinhas Típicas E claro Não poderia faltar O céu De guarda-chuvas Com relação As dicas De hospedagem Se você Procura uma opção Com muita oferta De lazer A dica É o Guarani Eco Resort Se quer uma hospedagem Barata E bem central A sugestão É o Hotel Guarini Outra sugestão Com ótimo custo-benefício É o Hotel Novo Horizonte Tem vários preços Promocionais Inclusive Fiquem sempre de olho Naqueles sites De promoção De hotéis Como 1, 2, 3 milhas O Booking O Hotel Urbano O Trivago Fica de olho Porque você pode conseguir Várias promoções Relâmpago Eu vou sempre Te trazer algumas opções Também aqui Na descrição E se você tiver Uma dica de hospedagem Aqui em Monticião Deixa pra gente Nos comentários A gente está passando Pela prefeitura Da cidade E logo aqui na frente Fica o Museu Histórico E Geográfico De Monticião Ele existe Desde 1983 E conta toda A história da cidade Monticião É um destino Rico em cultura História Religiosidade Produtos lindos E não é um destino caro Então eu recomendo Que você coloque Monticião No seu radar Prepare a mala de viagem Pra voltar Com muitas lembranças Daqui Tanto físicas Quanto emocionais Porque você vai voltar Pra casa Cheio de recordações Desse lindo lugar Aliás Se você já conhece Monticião E tem boas memórias Daqui Compartilha comigo Nos comentários Se você ainda não conhece Me conta aqui embaixo Se você ficou Com vontade de conhecer E compartilha o vídeo Com quem você quer Que venha pra cá Com você Eu queria mandar Um super beijo Para os moradores E profissionais Do turismo E indústrias De Monticião Parabéns pelo trabalho Incrível que vocês fazem Eu fiquei encantada Pela cidade Um super beijo Especial De agradecimento Aos membros Do nosso canal As nossas capivarinhas Patrícia Prates Ricardo Barbosa Marcela Micheline Ivan Moreira Luciene Martins Márcia Martins Márcia Crivellari Aline Machado Jean Alberto Marciano Inácio Raquel Moraes Paulo Olívio Sebastião Eduardo Paróquia São Luís Rei de França Gabriela Barbosa Cídio Bras Gomes Giovanni Gesualdo Rosângela Oliveira Eliane Rezende Sônia Regina Ferreira Ligia Maria Santa Rosa Coelho Fê Cavalcante E Janis Pacheco E Janis Pacheco Muito obrigada Um beijo enorme pra você E eu te vejo No próximo vídeo Música 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 Música